Fala aí, galera. Belezinha? Hoje eu vou fazer uma vitamina de abacate. Tem muita gente que fica louco quando eu falo que no Brasil nós consumimos, nós fazemos vitamina de abacate. Que é basicamente abacate com leite e com açúcar. Mistura tudo no liquidificador e fica uma delícia. Então vamos fazer aqui esse negócio. Claro, né? Eu tô preparando aqui também uma arepa de choclo. Tá ficando uma maravilha aqui. Preparando não, né? Já tá preparado. Eu tô esquentando, na verdade. Com dois ovinhos pra ficar assim bem forte em proteína. Estamos aqui com o abacate, ok? Eu acho que a quantidade vai ficar bem considerável aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais... Ups, peraí, peraí, peraí. Colocar um pouquinho mais perto aqui. Eu acho que dá pra ver melhor, né? Eu vou colocar aqui. Olha aí, ó. Coloquei tudo. Então tem lugares do Brasil que o pessoal come abacate com açúcar. Ou seja, a minha vida inteira eu comi abacate com açúcar. Depois que eu cheguei na Colômbia... Caramba, vai ficar muito isso aqui. Depois que eu cheguei na Colômbia, comecei a comer abacate com sal. E fica bom também. Agora vamos colocar um gelinho nisso aqui. Colocar um gelinho aqui, né? Pra ficar mais refrescante. Eu acho que vai dar uns 10 litros aqui de vitamina de abacate. Colocar aqui o leite. Tô colocando aqui no olho. Nossa, isso vai ficar muito. Vamos ver se eu vou tomar tudo, né? E colocar um pouquinho aqui de açúcar de leve. De leve, ok? Suavezinho aqui pra não matar a gente, né? Vou nem mostrar até que eu tô colocando aqui, mas... Coloque aí a seu gosto, ok? Eu gosto muito de açúcar, mas eu evito comer muito açúcar, né? É uma delícia, mas também é bem grave. Então vamos lá, vamos bater esse negócio aqui. Ok, vamos lá. Vamos provar essa vitamina de abacate. Hum, tá cheirosa. Colocar aqui, né? Suavezinho, ficou grossa. Ficou grossa, hein? Olha só. Isso aqui de manhãzinho é uma maravilha. Só sucesso. Vamos provar aqui. Tá boa, tá boa, tá boa. Colocaria até um pouquinho mais de açúcar. Olha aí, olha só que coisa. Pra completar aqui, né? Uma arepinha. Deixar aqui pra vocês verem. Bem rapidão. Quando eu tô terminando essa invenção aqui. Duas fatias de queijo, né? Dá aquele velho gostinho, né? Cremoso. Maravilha. Gostou um pouquinho mais mal passado aqui. Maravilha. Finalmente, temos aqui uma arepa de chocolo preparada com um queijo alemão. Moist, não sei como se pronuncia essa palavra em alemão. Com um ovinho, né? Aqui, dois ovos mal passado. E uma vitamina de abacate. Maravilha. Até o próximo vídeo, galera. Vou comer isso aqui antes que esfrirem. E até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aplausos Aplausos